Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone E hoje vamos sem frescura, vamos direto ao assunto Atualizar o firmware do Taranis Q, modelo X7 Beleza pessoal, o que nós vamos precisar? Do rádio, é óbvio, né? Um cabo USB, né? Pra conectar no rádio É um mini USB, que é conectado ali no rádio E baixar o OpenTX, ok? O link tá todo aqui embaixo na descrição do vídeo Assim também como as redes sociais aqui do canal Instagram, Twitter, Facebook O Patreon, que é muito importante Quem quiser e puder dar um apoio aqui ao canal Tem o Patreon Os links, se você quiser comprar o rádio, se quiser dar uma olhadinha Tem uma série de coisas que estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Dá uma olhadinha lá, que tem bastante coisa Beleza? Então vamos, eu vou virar a câmera, capturar a tela do PC Eu vou fazer no Windows, ok? E a gente já atualiza o firmware dele aqui Vamos lá? Bom pessoal, então antes de qualquer coisa O que nós precisamos fazer? Eu tô usando aqui, eu tô com o cabinho USB Aqui embaixo, tá? Na entrada USB dele Mas eu ainda não conectei no PC, tá? Tá aqui a segunda parte Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o OpenTX Eu já mostrei várias vezes O link está aqui embaixo na descrição do vídeo Ok? Mas tá aqui ó, www.open-tx.org O que você vai fazer? Vai vir aqui na aba Downloads Ok? Vai escolher a última versão aqui disponível no caso Na data do que eu estou gravando esse vídeo Tá? Ela é a versão 2.2.1 Que foi liberada no dia 16 do 12 de 2017 Você vai clicar aqui Ele vai dizer todas as particularidades que tem nessa versão Tudo que tiver de informação Você tem dúvida alguma coisa Se alguma coisa não deu certo na sua atualização Você vai ler isso daqui, tá? Tem todas as informações aqui Inclusive aqui embaixo, descendo Tem todo o arquivo do cartão SD Tá? Você baixa aqui o cartão SD inteirinho Para colocar no seu, tá? No seu, gravar o seu cartão SD Mas o que você vai baixar mesmo é esse cara aqui OpenTX Companion 2.2.1 Windows Stader É esse cara aqui Se você tiver qualquer problema Que está faltando alguma DLL Alguma coisa assim Tem que instalar o Visual C Runtime Da Microsoft O Visual C Plus também tem o link aqui Mas você vai baixar esse cara aqui Eu já fiz o download e também já fiz a instalação Ok? Não é muito grande Ele não é extremamente pesado Tá? Tem, se eu não me engano, 13 MB Algo parecido com isso Tá bom? E aí vai fazer a instalação Ok? Vamos lá Vou abrir aqui Vou começar aqui para vocês Para mostrar como é que é Ó, que correto Mas não tem nada de diferente Ó, vai pedir o Companion 2.2.1 E é um, literalmente, next, next, finish Tá? Vai confirmar aqui Vai dizer o que você vai fazer de instalação A pasta onde vai fazer a instalação Clica o next e acabou Só seguir isso daí Tá? Eu já tenho ele instalado aqui E rodando Ok? Bom Depois que você instalou Você vai abrir o OpenTX O que você vai fazer A primeira coisa Vai vir aqui em Settings E Settings novamente Primeira coisa, tá? Você vai escolher o Radio Type Aqui, o tipo do rádio Você vai escolher o Taranis X7 ou X7S, tá? Vamos aqui no X7 E vai dar um OK Correto, pessoal? Depois que fez isso Ele está configurado Para trabalhar com este rádio Caso você não tenha feito o download do firmware ainda Você clica aqui em Check for Updates Ele vai pegar e vai fazer uma checagem Na base de dados Para trazer o firmware mais atual Que você tem para o rádio, tá? E ele vai dar a mensagem Que você tem que fazer o download E você baixa ele no local Que você já sabe aí no teu computador Ok? Bom, vamos lá para o rádio Para que a gente possa conectar o rádio no PC O que nós precisamos fazer? Aqui os dois Trins aqui de baixo Você segura os dois para dentro E liga o rádio O rádio vai entrar em modo Bootloader, tá? Em modo Bootloader Dá para a gente fazer essa atualização no firmware Pelo cartão SD Mas eu quero mostrar aqui pelo Companion Que é mais fácil Depois que você fez isso Você vai conectar a porta O cabinho na USB do teu computador Ele já vai mudar aqui Que está com USB connected Ok? E daí você pode ler as informações Que tem do rádio, tá? Deixa eu fechar aqui Que ele leu mais uma Ou já conectou lá Então o que eu tenho aqui? Nessa minha aba lateral aqui Eu tenho aqui, ó Read Models and Settings from Radio Tá? Então eu clico aqui Ele vai ler o rádio E trouxe aqui, ó Eu estava usando o Dubai 210 E fiz o modelinho de teste nesse rádio aqui Tá? Então eu sei que a comunicação Já está funcionando direitinho Vamos supor que não estivesse funcionando O que que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui, ó Que é na configuração de comunicação E o que que você vai fazer? No próprio versão do Taranis Ele já tem uma única Um único modelo de fazer a configuração, né? Que é usando o DFU É só se tiver alguma coisa errada de caminho aqui Pra não ter a conexão Ok? Bom O que que nós vamos fazer agora? Eu quero atualizar o firmware Então o que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou clicar nesse botão de Write firmware to radio Ok? Então eu vou gravar aqui E o que que eu vou fazer? Eu já gravei aqui, ó Eu já Como eu já tinha baixado Eu vou clicar aqui no load E eu vou pegar onde eu gravei A minha versão Eu fiz o download da última versão do firmware, né? Lá no help e check for updates Eu gravei aqui dentro dessa minha pasta Taranis X7 E a versão X7 aqui Tá? Então ele vai atualizar com a versão 2.2.1 Na variante 218 Tá? Eu vou fazer o... Usar o firmware pra... A tela padrão, né? E eu vou clicar aqui em Write to TX O que que ele vai fazer? Ele, ó... Já gravou o firmware Né? E terminou Tá aqui, ó Flash down Ok? Vou clicar aqui em Close E vou desconectar O rádio Tá? Venho aqui em Exit Ele vai reiniciar o rádio Correto? É... Ó O cartão SD O meu cartão SD Tava com a versão antiga Eu vou precisar atualizar Né? Então eu venho aqui Seguro O meu botãozinho De cima E venho aqui, ó Opa Venho aqui pra cima No Page Vamos ver aqui Qual a versão que eu tô Tá aqui, ó 2.2.1 Deixa eu Dá um zoom aqui pra que vocês possam Ver melhor O zoom tá Da câmera não tá sendo suficiente Vamos no zoom Manual Tá? Tá aqui, ó Ó lá Versão 2.2.1 Beleza, pessoal? No vídeo que eu fiz a atualização das vozes e tudo mais Eu também mostro o como atualizar a versão ali do cartão SD Tô deixando dois vídeos aí De sugestão pra vocês Ok? Espero que tenha sido útil Espero que tenha ajudado Também tem o botãozinho pra se inscrever E espero vocês no próximo vídeo Um abraço, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau